Aleluia, aleluia, glória a Deus, eu vos saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu para começar esta mensagem, eu sei que Deus vai falar com você, eu quero já deixar uma mensagem, uma palavra da Bíblia Sagrada para vocês. Filipe 2, verso 9, pelo qual também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Glória seja dado o nome de Jesus, no seu nome, o céu tem que se dobrar, os que estão na terra vão se dobrar, os anjos vão se dobrar, você terá que se dobrar. Todos nós, um dia, vamos se dobrar na presença do Senhor, hoje eu estou dobrando na presença dele com alegria, com prazer, porque não tem nada melhor, nada mais lindo, mas nada mais melhor, mais precioso, de dobrar o joelho, de dobrar o joelho, de livre vontade e adorar a esse Deus que se chama Jesus. E que você que ainda não é crente, você não é salvo, eu convido hoje, Deus te manda dizer, dobre os teus joelhos na presença dele, dobre os teus joelhos na presença deste Rei, neste Senhor, neste Deus, neste Senhor, neste Senhor, neste Deus, seu nome é Jesus de Nazaré. E se você não dobrar o seu joelho hoje, cedo mais tarde, você vai ter que dobrar o joelho assim todos. Hoje, de livre vontade, como nós crentes pentecostais fazemos, batista também, eu sei que tem menonitas, né? E todos os que estão dobrando seus joelhos e reconhecendo que Jesus é o Senhor, de livre vontade, com alegria, com prazer, eu tenho prazer quando eu dobro meus joelhos e começo a adorar a esse Jesus, eu sinto alegria. Todas as coisas deste mundo que eu já experimentei, não conseguiram dar alegria, essa alegria que Jesus me deu. E Deus tem uma palavra pra você, pra você que é crente, que você que é católico, espírito, você que é muçulmano, independente da sua religião. Deus não olha pra sua religião, nem pra sua cor. Eu me lembro, lá no Brasil, um dia eu tava lá, na cidade de Chapecó, no supermercado, eu olhei pra um casal lindo, maravilhoso, a esposa dele, eu achei, olhando assim, parecia uma muçulmana. E eu falei do amor de Jesus pra eles. E o irmão Sam, se me tá vendo, Deus te abençoe o irmão Sam, hoje é um crente da nossa igreja de Chapecó, fiel, a família está servindo a Deus, nunca me esqueçam nesse dia, do Paquissão. A família é muçulmana, né, mas ele é um crente, pentecostal. Deus te abençoe o irmão Sam, se você me tá vendo, por essa mensagem, por essa pregação. E a esposa dele parece uma muçulmana, eu pensei, nossa, Jesus ama esse casal também. Preguei pra eles, aceitaram Jesus como Salvador e estão servindo a Jesus, dobrando seus joelhos na presença de Jesus, com muita alegria. Na verdade, são muitas experiências que Deus me deu, e hoje Deus quer falar com você. Vocês estão vendo a minha direita, a bandeira do Brasil, nós somos missionários da Assembleia de Deus do Brasil, é Chapecó. A minha esquerda, a bandeira da Alemanha, e atrás de mim, a bandeira de Israel, porque Paulo fala, os romanos, que nós crentes, nós seguidores de Jesus, somos enxertados em cima do povo judeu, do povo de Israel. Então, a base fundamental é em Jesus, é claro, ele é a rocha, mas o povo de Israel é um povo que continua sendo um povo escolhido de Deus, amado por Deus, protegido por Deus. E por isso eu amo essa nação. Nós somos missionários da Assembleia de Chapecó, estamos liderando o Ministério de Jesus para todas as nações, aqui desde a cidade de Bielefeld, Alemanha, e Deus tem uma palavra para você hoje. E essa mensagem de hoje diz, saia da rotatória da incredulidade. Êxodo, capítulo 14, verso 13. E Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quieto, se vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, por causa de egípcios que hoje, vedeis, nunca mais vereis para sempre. O Senhor te lejará por vós, e vós calareis. Verso 15. Então disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Diz-lhe ao povo de Israel que marchem. Vamos fazer uma oração. Eu vou ser onde você tiver hora para que Deus venha fazer milagres, maravilhas, salvar, libertar, porque isto é a vontade do Deus, da Bíblia Sagrada. É convencer. A Bíblia nos fala em João 16, diz que o Espírito Santo veio para convencer. Eu não vou convencer ninguém, mas a palavra de Deus pregada, acompanhada pelo Espírito Santo, ela vai fazer seu efeito. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus não voltará vazio. Amado e eterno Pai Celestial, eu te glorifico e eu te adoro por este grande e maravilhoso privilégio que tu tens dado para nós. Senhor Jesus, eu me coloco na Tua presença, na Tua disposição, como milho e servo Teu, reconhecendo que não sou nada sem a Tua presença. Espírito Santo, eu te peço, trabalhe, aliberta, convença. E se alguma palavra, talvez, alguém não esteja entendendo, Espírito Santo, esclareça. Se alguma palavra, quem sabe, me esqueci, ou esteja falando um portanholo, ou numa língua que alguém não esteja entendendo, Espírito Santo, como no dia de Pentecostes, abre os olhos, abre os ouvidos, para que eles possam entender aquilo que Tu desejas falar com este povo, para glória e honra no Teu nome. Senhor Jesus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, A Tua glória está aqui no nosso meio, e a Tua glória se manifesta na vida daquele casal, daquele irmão, onde tiver, qualquer lugar deste mundo. Eu Te glorifico, Pai, no nome santo, poderoso, do nosso Salvador e Senhor Jesus. Amém. A mensagem que Deus quer falar com você vai ser uma mensagem de fortalecimento, uma mensagem de encorajamento, uma mensagem que vai te dar força, uma mensagem que você entender, ela vai te tirar das profundidades do buraco, lá onde você estiver. eu não sei qual é a sua situação, mas Deus manda te dizer que Ele te ama com amor profundo, por onde você estiver, se tiver caído nas drogas, nos vícios, na tua porção, e são, se você for um homossexual, não importa, Deus, a mão de Deus está estendida para você. Salmos, capítulo 40, Salmos, capítulo 40, e verso 2, tirou-me de um lago horrível, de um charco de louro, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo canto na minha boca, o hino ao nosso Deus, e muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Isso que Deus quer fazer, Ele quer te tirar desse lodo, Ele quer te tirar dessa situação, Ele quer te tirar do deserto. E a mensagem de hoje, saia da rotatória, da incredulidade, a Bíblia Sagrada nos fala que a trama estava faraó com seus carros, na frente estava o mar, e o povo de Israel se desesperou, o povo de Israel ficou preocupado, o povo de Israel falou, Moisés, e agora o que faremos? e o povo de Israel murmurou, então Moisés, porém, disse ao povo, não tem mais, está quieto e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistas nunca mais vereis para sempre. Moisés, o reverendo Moisés, falou, quietinho, tranquilo, Deus vai pelejar por vocês, Moisés era um servo de Deus, disse que é o homem mais humilde que houve na fé da terra, porém, essas palavras Deus não sagradou, quem sabe você está vendo alguma erro, alguma falha na vida de um servo de Deus, de um pregador, de um pastor, e você sabe que existem coisas que há Deus, não agrada, não critica, não zomba, não fale mal, ore, e deixa Deus trabalhar, Deus não sagradou, no reverendo Moisés, acomodem-se, tranquilem-se, fiquem tranquilos, e verso 15 e diz, então disse o Senhor, oh glórias a Deus, então disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que é marxel, quando o pastor diz para você, tranquilo, essa luta vai passar, tranquilo, não faça nada, simplesmente espera, então é o reverendo Moisés que está falando, mas quando o pastor diz, marche, pregue, aprenda, ensina, vai avante, então é Deus que está falando com você, a Bíblia Sagrada nos fala bem claro, que o povo Israel levava por volta de 11 dias para atravessar, para sair do Egito até a Terra Prometida, 11 dias, só era necessário de ficar no deserto, 11 dias, porém, o que fizeram? Eles, 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 eles começaram a murmurar, começaram a se queixar, em vez de adorar, em vez de marchar, começaram a parar no caminho, começaram a fazer deuses, pagãos, começaram a fazer coisas erradas, e continuaram, rodando, para mim já aconteceu isso, no carro, entrei numa rotatória, perdi a saída, mais uma vez, perdi outra vez a saída, outra rotatória, acho que eu fiz uma vez, me aconteceu três vezes, a saída é para cá, mas eu continuei, e daí passei de novo, mais uma volta, e mais uma volta, e mais uma volta, e mais uma volta, e mais uma volta, olha os mapas que tem na Bíblia, o caminho que eles fizeram, sempre na rotatória, sempre na rotatória, e assim existem muitos crentes, que não vão para frente, que não saem da rotatória, que depois de cinco, dez anos, continuam sendo, os mesmos ou às vezes piores, eu perguntei ao Senhor, como pode ser isto, eles têm a Bíblia assagrada, têm o Espírito Santo, têm uma igreja, têm um pastor que ensina, mas nunca crescem, nunca melhoram, nunca têm uma mensagem nova, sempre os mesmos versículos da Bíblia, porque sempre rodam, porque nunca aprendem aprendem a lição, sabe, você vai para a escola e um mais um é dois, mas tem aquela pessoa que quem sabe um mais um é cinco, um mais um é três, um mais um é vinte, e aí, fica no primeiro grau, roda, os outros passaram para o segundo, roda, continuam no primeiro grau, outros vão passar para o terceiro grau, e as outras pessoas continuam no primeiro grau, nunca mudam, porque nunca aprendam a confiar no Senhor, o povo, em vez de confiar no Senhor, continua se queixando, em vez de confiar, olhar para o Senhor, continua rodando, em vez de confiar no Senhor, fizeram Deus de bronze, e assim existem muitos crentes, o que diz a Bíblia Sagrada? No Novo Testamento, 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora, no dia da eternidade, amém, antes crescei na graça, no conhecimento da Palavra de Deus, faça um curso bíblico, faça um discipulado, ganha outras pessoas para Jesus, Jesus, ele fez 3, verso 13, a Bíblia também fala, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa, coisa fácil, esquecendo-me, as coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o algo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo, eu não consigo entender, eu acho que Deus está triste por esse motivo, crentes que nunca saiam, nunca avançam, nunca crescem, nunca chegam a nada, tem pessoas, eu conheço o pastor que com 18, 19 anos já estava no campo missionário, você reparou quando foi jovem, eu também me converti a uns 20, com 22 anos já estava pregando na rádio, já estava pregando em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, já estava pregando no interior para os índios, já estava pregando para os meus vizinhos, para os meus familiares, hoje mesmo, hoje, hoje dia 10 de agosto de 2021, eu saí para fora, dei uma volta dê uns folhetos e ganhei uma alma para Jesus, Jesus te ama, Jesus quer se salvar, ganhei uma alma para Jesus, já peguei o meu telefone e já vou levar para a igreja, está na hora de se despertar, está na hora de largar essa rotina de evangélico aburrido, Deus quer escrever uma nova história, com a sua vida, Deus quer fazer milagros, Deus quer fazer prodígios, Deus quer fazer maravilhas, Deus quer te usar, mas como é que eu faço isso? Olha, nós estamos aqui na Alemanha, momentos difíceis, aos olhos dos humanos, tem crentes que dizem aqui na Alemanha é impossível, mas sabe uma coisa, meu Deus, meu Deus, deslindos impossíveis, e quando eu dobro o meu joelho eu digo, Espírito Santo, me mostra o que devo fazer, como hoje mesmo, Espírito Santo diz, dá uma volta, leva uma cartinha na correia, leva uns folhetos e ganha uma alma, então é isso que Deus quer, ou agora essa pregação pela internet, ou ela faz uma live, cantar uns hinos, se posicionar e ir para as ruas, se você olhar nosso canal do Youtube, quantas vezes nós estamos indo para a rua evangelizando os muçulmanos, dirigido por Deus, saia da rede rotatória da inquilindade, pare de ser um crente morno, conformado, não se conforme, e se você não é batizado no Espírito Santo, Mateus 3, verso 11, João dizia, eu batizo com água, água fria, mas venha atrás de mim, seus sapatos não são dignos de tirar, ele vos batizará com água muito, muito quente, com Espírito Santo e fogo, seu nome é Jesus, ele quer te batizar, ele quer te encher, ele quer te capacitar, ele quer te dar sabedoria na palavra, ele quer te dar força e graça para pregar para os perdidos, ele quer te usar para libertar os oprimidos, saia da rotatória, da inquilindade, pare de ficar incomodado, acomodado, mas se incomode com a tua situação, olha quantas almas estão perecendo, milhões e milhões, milhões, aleluia, Marcos 1, verso 17, Jesus diz, vinde a mim, e os farei, pescadores, leões, hoje é o dia lindo, maravilhoso, que Deus quer te arrancar, nessa situação estéril, nessa situação fria, nessa situação parada, hoje Deus Jesus quer te arrancar dessa rotatória, e quer te começar a levar para coisas grandes, e quer te fazer atravessar o mar, ah, mas é, e as pedradas, é claro, quando você começa a ter fé na palavra, quando você começa a obedecer a palavra, quando você começa a pregar a palavra, vai vir as lutas, vai vir as perseguições, mas aí você canta, como o nosso irmão Jair Pires cantava, atire em pedras a vontade, atire em pedras até se cansar, cada pedra que alguém me atira, é mais uma benção sobre meu altar, adora o Senhor, exalta o nome do Senhor, eu quero orar por você que ainda não é crente, você que ainda não é salvo, você que hoje quer fazer um propósito de seguir a Jesus, de marchar para frente, de ser um milagre, de ser usado por Deus, de ser aquilo que Deus quer que você seja, eu sei que Deus tem um lugar, Deus quer escrever uma nova história para você, Deus quer te colocar, eu quero que teu nome seja usado para que muitas pessoas sejam guiadas à presença de Cristo, a cruz do Calvário, Deus quer usar você para que sejam feitos milagros e maravilhas, e se você quer entregar sua vida para Jesus, ser um crente de verdade, um crente bíblico, então diga Senhor Jesus, eu te aceito como salvador, eu te aceito como Senhor, perdoa meus pecados, salva-me, liberta-me, limpa-me, purifica-me, a partir de hoje eu quero ser salvo, e se você orou comigo essa oração, falou sim ao Senhor Jesus, você é salvo, e agora você precisa do batismo de Cristo Santo, e buscar uma igreja pentecostal, uma igreja viva, e você quer estar numa igreja morta, onde não tem vida, eu te convido, não critica os irmãos, frios, eu também fui batizado numa igreja batista, quem me batizou foi o pastor Helmut Kluge, eu amo os irmãos batistas, eu não critico, eu amo ele, o meu pastor que me batizou, mas Jesus quer te arrancar dali, quer te encher com poder, quer te encher com fogo, quer te encher com graça, quer te encher de poder, então receba nesta tarde, nesta manhã, neste dia, força, graça, unção, em nome de Jesus, por meio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, e se você está doente, coloca a mão no coração, e receba milagre, receba em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba o milagre, aleluia, a minha Bíblia nos fala, no livro de Salmos, capítulo 103, Salmos 103, Salmos 103, e verso 2, bendice o alma, minha alma, o Senhor, e não esqueça nenhum dos seus benefícios, ele que perdoa todas as suas iniquidades, e sana todas as suas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e tua coroa de benignidade e misericórdia, quem enche a tua boca de bens e de sorte, que a tua homocidade se renova como águia, aleluia, isso que o Senhor quer fazer, se você tem falhado, se você tem caído na incredulidade, se você tinha falta de fé hoje, renuncia a tua incredulidade, diga em nome de Jesus, a partir de hoje eu vou marchar, eu vou deixar esse círculo da incredulidade e a partir de hoje eu vou acreditar naquilo lá que Deus falou que é a sua palavra, e o que que diz a sua palavra? Saia, marche, cresça, avança, seja curado, seja liberto, seja abençoado, seja cheio do meu espírito, te mando dizer o Senhor Jesus. Queridos, meus abençoes, oi, quem vos fala, eu vou dizer Stefan Daniela, missionário da Assembleia de Deus do Brasil e líder da igreja, líder do Ministério Jesus for All Nations que está situado na Alemanha. E vamos orar por Israel. Israel merece e precisa das nossas orações. A Bíblia diz quem abençoa Israel será abençoado por Deus. Tem muitos crentes antizemitas por aí, mas quem ama Jesus ama o povo de Israel. Deus vos abençoe grandemente no nome santo de Jesus. Desde aqui da cidade de de Israel evangelista Stefan Daniel Hezman.